Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui passando pra simplesmente falar, foi dada a data de lançamento do beta Pois é, se não atrasar, o close de beta começa dia 23 de julho de 2020 Ou seja, faltando mais ou menos 30 dias, né? E é isso aí Curta, compartilha e considera se inscrever no canal e fui!